Continuando a nossa festa, diretamente do Grupo Sambô Alô, Sam, chega aí, malandro! Faz barulho, gente! É nóis, Fericão! Chega aí, chega aí, chega aí! Pode chegar que a festa é nossa! Vambora! Segura o samba, leva o samba, que o samba não pode cair Só gente pamba na parada, na levada, batucada pra entrar, tem que saber sair Segura o samba, leva o samba, que o samba não pode cair Só gente pamba na parada, na levada, batucada pra entrar, tem que saber sair Segura o samba no partido do pandeiro que eu quero ver Se na cozinha tem capricho no tempero, então o couro vai comer Se na cozinha tem capricho no tempero, então o couro vai comer O couro vai comer, o couro vai comer E quando o couro come, ninguém pode se esconder Bicho vai pegar, bicho vai pegar E quando o bicho pega, ninguém pode segurar O couro vai comer, o couro vai comer E quando o couro come, ninguém pode se esconder O bicho vai pegar, o bicho vai pegar E quando o bicho pega, ninguém pode segurar Agora eu quero ver você ter onda nesse pandeiro aí Vambora, vambora Segura o samba, leva o samba Que o samba não pode cair Só gente bamba na parada, na levada Batucada pra entrar, tem que saber sair Segura o samba no partido do pandeiro Que eu quero ver Se na cozinha tem capricho no tempero Então o couro vai comer Se na cozinha tem capricho no tempero Então o couro vai comer Segura o samba, leva o samba Que o samba não pode cair Só gente bamba na parada, na levada Batucada pra entrar, tem que saber sair Segura o samba no partido do pandeiro Que eu quero ver Se na cozinha tem capricho no tempero Então o couro vai comer Se na cozinha tem capricho no tempero Então o couro vai comer O couro vai comer O couro vai comer E quando o couro come, ninguém pode se esconder O bicho vai pegar O bicho vai pegar E quando o bicho pega, ninguém pode segurar Agora ninguém segura Tira a onda aí, tira a onda aí Vambora! É nóis, pericão! Ha-ha! Vem comigo, vem comigo! Olha o grito, olha o grito! Maravilha! Que honra poder participar disso aqui, pericão Você não faz ideia Muito obrigado a você E todos os maestros presentes aqui na casa Bate palma aí, bate palma aí Faz barulho!